Infelizmente, tudo é exatamente como a gente quer As pessoas, a gente já não tem chance de jogar De novo, de errar Vê o que convém Tem certeza que alguém não tem no seu coração Infelizmente, tudo é exatamente como a gente quer Deixa chover Deixa a chuva molhar Dentro do vento tem fogo ardendo Que nunca vai apagar Deixa chover Deixa a chuva molhar Dentro do vento tem fogo ardendo Que nunca nada vai apagar Se sou quase, você me tem Chance de jogar De novo, de errar Vê o que convém Perceber Alguém, alguém No seu coração Ou não Infelizmente, tudo é Exatamente como a gente quer Deixa chover Oh, deixa a chuva molhar Dentro do vento tem fogo ardendo Que nunca vai apagar Deixa chover Oh, deixa a chuva molhar Dentro do vento tem fogo ardendo Que nunca nada vai apagar Outro fro 25 mil Durante do vento tem fogo ardendo Tip fogo ardendo ENotro do vento tem fogo ardendo Deixa eu subir